Um veículo modelo VW Gol capotou na manhã desta sexta-feira em uma colisão com uma caminhonete no trevo de acesso da BR-153, a IRS-331, próximo ao bairro Copas Verdes, em Erechim. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e recomendou o registro aos motoristas de um boletim de ocorrência no site da PRF ou da Polícia Civil. Nenhum dos motoristas apresentava vestígio de álcool.